Jornal da Manhã. Este programa tem o apoio de anjos da esperança, mãos que transformam vidas. Para saber mais, ligue para doze, vinte e um, vinte e sete, trinta, trinta. Lições da Bíblia. Apresentação Pastor Estina. Olá, aqui é o Pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de abril a junho estamos estudando como interpretar as escrituras. O tema geral desta semana é a criação, Gênesis como fundamento, parte dois. E o tema de hoje é a criação nas escrituras. Algumas vezes me perguntei por que os escritores do Novo Testamento desenvolveram suas mensagens com base na natureza fundamental do Gênesis. Você já parou para pensar nisso? Por que todos eles partem do Gênesis? A resposta mais convincente é a seguinte. Eles partiram do Gênesis para mostrar ao leitor moderno a importância dos eventos literais do Gênesis. Na verdade, os escritores do Novo Testamento se referiram ao Gênesis como história fidedigna. Mateus, Marcos, Lucas e João, que escreveram o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, embora cada um abordasse à sua maneira, todos eles se referiram aos primeiros capítulos do Gênesis, especialmente aos capítulos 1 a 11, que são exatamente os capítulos que contam a história desde a criação até Abraão. Eles criam piamente na história contida nesses capítulos. No livro de Atos, existe menção aos escritos dos profetas. Nas cartas, desde Romanos até o Apocalipse, isto é, desde Paulo até João, todos ou quase todos fazem alusão aos primeiros capítulos do Gênesis no afã de nos informar que criam na história contida no primeiro livro da Bíblia. O que mais me chama a atenção é o fato de o Novo Testamento relacionar o primeiro Adão, aquele da criação, com o segundo Adão, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao olhar para o primeiro Adão, percebemos que dele recebemos a culpa e a sentença de morte. Mas, ao olharmos para o segundo Adão, Jesus Cristo, percebemos que ele passou pelo solo em que Adão caiu, suportando e vencendo cada prova em favor do ser humano. Eu sou um amante da natureza. Talvez, pelo fato de ter nascido numa fazenda, eu amo uma floresta, um riacho, os pássaros, as flores e, mais ainda, as frutas. Porém, eu desejo levar você a pensar nas belezas do mundo por vir, onde o pecado e a morte jamais penetrarão, onde a natureza nunca mais mostrará uma sombra da maldição. Tenho certeza que o lar dos remidos será muito mais glorioso que a mais brilhante imaginação possa retratar. Basta lembrar das palavras de Paulo em 1 Coríntios 2, 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quero fazer uma pergunta muito séria a você. Se os escritores do Novo Testamento, inspirados pelo Espírito Santo e o próprio Jesus, consideravam o relato da criação uma história fidedigna, não seria insensatez não fazermos o mesmo? Você acha que seria prudente, de nossa parte, deixar de acreditar em Jesus e nos apóstolos para crer em alegações de homens caídos e falíveis? Pois é. Quem deixa de crer na Bíblia para crer em teorias humanas? Está deixando de crer em Jesus e nos apóstolos para crer em homens falíveis, mortais e caídos. Eu me sinto muito à vontade crendo na história bíblica, história verdadeira, com começo, meio e fim. História essa que foi inspirada pelo próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. E você? Prefere crer na Bíblia ou nos homens? Bem, amanhã tem mais. Se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. João 5, 39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia. diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação, Pastor Estina Este programa é um oferecimento da revista princípios. Entre no nosso site, novotempo.com barra rádio e peça sua revista totalmente grátis. E aí E aí E aí E aí